Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer, com os olhos e o coração no beijo, eu sou o que tive você. Nasceu pra glória de Deus, sabe? Eu tinha 170 quilos, e essa mulher que segura essa câmera agora, Raquel, fala aí, amor, Oi! Oi! É uma grande motivadora da minha vida. Essa canção tem tudo a ver. Pra você entender melhor essa canção, você precisa acompanhar a minha história dois anos atrás. Eu tinha obesidade, até hoje eu luto com ela, contra ela, e estou vencendo a cada dia. Me recordando das minhas motivações, sabe? Se deixar a sua vida na mão da sociedade, das pessoas, num momento triste tem muita gente que fala, não, beleza, vamos lá, mas quando você dá certo, não todo mundo tá preparado pra comemorar com você. Vão te chamar de doente. Eu já me deparei com situação, a pessoa fala assim, Ixi, cara, você tá doente, pra que você tá correndo? Cara, é complicado. Mas uma coisa é certa. Pega, assim, a pessoa que estava com você desde o início, não no momento da multidão nos aplausos, mas às vezes em secreto, jantando com você, falando, cara, você vai conseguir. Essa pessoa é a pessoa que vai lá no momento da vitória te ajudar a erguer o troféu. Então, as pessoas motivam, sim, mas você não pode depender da multidão. Você precisa depender de você mesmo, e acima de tudo, de Deus. Por isso que eu dei certo, e você nasceu para o céu.